Eu não tentei mil vezes escrever, eu deixei pra última hora. Então, meu amor, eu tentei inúmeras vezes escrever esses vozes, mas eu os lia e eles não correspondiam à essência do meu amor por você. Então eu pensei, bom, eu vou tentar no dia falar, me expressar, que as pessoas possam também entender que você é a mulher da minha vida e que eu quero passar a eternidade ao teu lado. Eu quero estar do teu lado, construindo uma família maravilhosa. Quero filhos e quero te dar alegrias todos os dias. E cada dia que eu acordo e olho pro lado, eu me sinto um privilegiaço. Porque se eu tivesse de pedir alguma coisa a Deus, eu pediria aquele momento. Eu te amo muito, meu amor. Eu te amo muito, meu amor. Eu sei que eu tenho um fim. Eu acho que todo dia, todo dia, todo dia, a gente vive tanta coisa bonita que eu acreditava que nesse momento eu ia conseguir improvisar. Você é maravilhoso, você é um homem de fé, você me ajuda a ser melhor, você é do bem, você é um homem bom, você é íntegro, você é maravilhoso. Eu amo você, eu amo você, eu sempre vou amar. Amo você, sempre vou amar. Amo você, sempre vou amar. Amo você, sempre vou amar.